Canal do Vavor Ser alvinegro é ter o dia e a noite dentro de si É um sentimento apaixonante Ser alvinegro é ter alma e coração no mesmo sonho de velhos, jovens, ricos, pobres, pretos e brancos O Ceará nasceu com a vocação da eternidade Tudo pode passar Só o alvinegro não passará Porque o que tem que ser, Ceará Canal do Vavor Teu passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É um grande público, aqui é estimular É o Bolsão, Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques em campo a brilhar Ceará Teu passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfraudada Teu time em campo tem vitória Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É um grande público, aqui é estimular É o Bolsão, Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques em campo a brilhar Ceará, tua glória é lutar Edmilson Maciel De volta aqui na 3 falando de futebol Falando do canal do vovô Falando do Ceará, né? Tá certo? Então... Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Rodrigo Cavalcante Que ele tem as informações sobre hoje Hoje está conosco aqui Quem vai participar do programa é a Marília, né? Nossa colega do... Do... Grupo... Canal do vovô Ouro, né? Do vovô Zap E o nosso... Farley Farley É Farley ou é Farley? Farley, né? O homem da FJ Consultoria Que está aqui E a gente vai conversar Vai trazer o Rodrigo Que teve contratação hoje Tem uma série de informações Que o Rodrigo sempre traz E a gente vai passar essas informações pra você Daqui a pouquinho É só um pouquinho de paciência Porque se a gente não lê aqui esses comerciais Não tem programa, né? Tá certo? Quero lembrar que a gente fez o sorteio De um curso do IBESTE Tá certo? Foi curso de... É... Orçamento da Constituição Civil E a ganadora foi a Laísa de Moraes Pereira Na rua José Napoleão 285 Apartamento 103 Telefone final 0633 Já falei com a Laísa Já tá sabendo Amanhã começa o curso Tá aí A próxima semana Se Deus quiser Se for possível A gente vai fazer mais sorteios Aqui pra você Certo? Então já já O Rodrigo Calvalcante Trazendo as informações Dia importante O dia de hoje Tá certo? Quero informar pra senhores Que o César Agarrou no sono Por isso não veio hoje Dormiu Quando ainda tá dormindo Tá certo? Pois é O senhor não apareceu Marília César dormiu hoje Chegou pra roncando Isso não tá horrível Tá certo? Então vamos O Ceará continua se preparando Ontem Aliás se você já leu Costuma ler o meu blog A gente tem colocado aí Bastanta informação Hoje mesmo tem muitas informações Inclusive sobre o Ceará As novas contratações Quem é que tá previsto vir Quais são os jogadores E o Rodrigo Calvalcante Tá trazendo exatamente Essa relação Tá certo? Os jogadores que virão Hoje chegou gente Segunda-feira Chega mais gente Hoje foi definido Mais gente Na semana chega Enfim Aqueles nove Que foram dispensados O Ceará aos poucos Tá repondo Até ontem Ele já tinha trazido O Antônio Carlos O Marino O Ricardinho E o Thomas Bastos Tem mais cinco Pra chegar Nos próximos dez dias Chegam esses cinco Já já o Rodrigo Calvalcante Vai trazer Essas informações Pra você Certo? Clube do Samba Todo domingo Aqui na 13FM Com Elton Torres Embaixador do Samba E Bira Presidente Sábado Seis às nove da manhã E domingo De um às quatro da tarde Já já vou falar A festa que os meninos vão fazer amanhã Pessoal do Clube do Samba E camisas do Canal do Vovô Você encontra na loja do Maurição Na Seramudo Shopping Metrô Uma forma de ajudar o Centro Cultural O Canal do Vovô Apenas trinta reais Já leu o blog do Marcel hoje? Edmilson O Vovô e Negra Estou gostando Estou gostando Estou gostando Estou gostando Estou gostando A torcida Meio impaciente Durante a semana Depois do jogo Do Resende Mas estou gostando Estou vendo Que o nosso presidente Ele está procurando E está sendo bem selecionado aos jogadores O Thomas Bastos Um bom jogador Ricardinho regularizando A situação dele, essa documentação Esse lateral Que está vindo também Que é esquerdo, que é direito Vamos ver Alguns jogos que eu assisti dele É um bom lateral, é um bom jogador E vamos esperar para ver o que vem De mais novidades Deixa eu trazer boa noite A Marília A Marília é da casa Ela apresenta Um programa Lá na Rádio Horizonte FM 104.9 FM E é grande docedora do Ceará Trabalha aqui na casa É encarregada pela programação Comercial da emissora É onde entra a grana, né Marília Está aqui conosco, boa noite, tudo bem Manda um abraço Você tem tantos fãs nesse canal do Vovô Ouro Né Marília Boa noite a todos os ouvintes aí Da 3FM E boa noite Alvinegros Queridos e amados Está certo Você está satisfeito com os que estão contratando aí Marília Com certeza Em breve tudo vai se encaixar Está certo Beleza, né Já já eu vou trazer Garibaldi está pedindo aqui um espacinho Agora é, Garibaldi? Então vamos lá 4 só, né Garibaldi? Depois eu trago o Rodrigo Cavalcante Podemos trazer agora o Rodrigo As primeiras informações de Alvinegro Hoje dia é importante Mais um dia de treinamento Ministrados Pelo técnico Sérgio Soares Jogadores chegando O negócio aqui está quente, não está, rapaz? 23º andar Não é porque tem É o 23º andar, né? Nós temos Hoje tem ar-condicionado Faz calor, né? Impressionante Hoje o ar-condicionado deu problema Portas abertas aqui Essa é uma visão maravilhosa dessa cidade Essa cidade toda Tem manutenção ar-condicionado E o cara só trabalha durante o dia De noite ele não trabalha Então nós ficamos na rua Mas vamos trazer o Rodrigo Cavalcante Ele esteve o dia todo lá no Ceará Anúncios de novas Anúncios E novas contratações Treinamento Enfim, o Rodrigo lhe deixa Absolutamente por dentro De tudo que acontece no Ceará Vamos lá, meu garoto Canal do Vovô Boa noite aos amigos ligados no Canal do Vovô Sem citar nomes O presidente do Ceará Robson de Castro Fala em reforços E possíveis datas de chegadas Desses atletas em Porangabuçu Nós temos previsto uma data de chegada De um zagueiro para segunda-feira De um lateral de esquerdo Para o meio da próxima semana Nós temos a possibilidade De estar também Falar na certeza De estar se apresentando também Um atacante Atacante lado, né? Na segunda-feira E tem mais um meia Que nós contratamos Que devem demorar Dez dias para a chegada dele Então, mais ou menos Esse é o perfil Sem citar nomes Deixando vocês especularem à vontade Que vocês gostam De fazer esse tipo de especulação Mas a gente também Não pode dizer Que estão contratados Porque até a assinatura do contrato Tem muita coisa Que pode acontecer Mas são palavrados Eu acredito que não Que não teremos surpresas Eu acho que a gente vai dar Uma boa qualificada E que como eu disse Até reiterando Nós estamos mudando O perfil do time Um time mais competitivo Um time que deverá ter Um time mais de força Com qualidade E um time até com uma questão De altura maior Para a gente também Não ter dificuldades Com bola aérea E enfim Ser mais efetivo também Nesse setor Que é uma coisa Que a gente precisa melhorar A gente levou muito gol De bola parada E às vezes também A gente faz pouco gol De bola parada Então também Nessa perspectiva A gente sabe Que a Série B Tem muita bola parada A gente está buscando Se qualificar nesse sentido O dirigente alvinegro Garante que esses atletas Estão em atividade E darão um upgrade No atual grupo de jogadores À disposição do técnico Sérgio Soares São todos jogadores Que estão vinculados A algum clube Em atividade Ou prestes a entrar Novamente em atividade Em final de campeonato E início de outro E que a gente precisa Passar por um processo De maturação Da escolha E depois do acerto Com o jogador Aí ver também Um comprometimento dele Se ele quer realmente Vim para o Ceará Porque não adianta Também trazer um jogador Que veio para cá Mas estava com outra expectativa Não, você conhece o clube Sabe o que é o Ceará Sabe qual é o nosso objetivo Tem vontade de vir para cá Tenho vontade Então a conversa Começa por aí Robson me explica A posição mais complicada De se achar reforços Mas também garante Que já palavrou Como jogador Para essa posição E zagueiro Zagueiro também Nós tínhamos vários zagueiros Difícil encontrar aquele zagueiro Com determinadas características Zagueiro que nós estamos Pretendo trazer É um zagueiro rápido Que também não é fácil de encontrar Uma certa experiência E que tem O aval de um treinador Como o Sérgio Para um sistema de jogo Do Sérgio Que começa lá atrás O jogo começa com os zagueiros Do Sérgio Não é o chutão Vamos dizer assim A bola tem que começar ali Sendo trabalhada Então a gente teve que ter Esse cuidado todo E conseguimos aí Finalmente chegar A um nome Que eu acho que vai Vai ser um nome importante Para a Série B E explica a demora Na oficialização Da contratação Do Meia Ricardinho Com a rescisão Tinha toda uma situação Trabalhista Que ele tinha que resolver Com o clube E aí depois É que resolve a parte Trabalhista Que a gente pode começar A fazer a contratação Definitiva Com o Nosca Demorou um pouco Não foi nenhum atleta Nem o Ceará A própria Burocracia Vamos dizer assim Acabou emperrando um pouco Mas felizmente Está aí A disposição Deverá estar aí Também à disposição No nosso jogo Inaugural Da Copa Brasil Na nova fase Da Copa do Brasil Então estamos satisfeitos Principalmente porque É um jogador Que vai qualificar O elenco Que nós temos Robson me explica A situação Do lateral esquerdo Vitor Luiz E deixa claro Que já acertou Com o jogador Para a posição Ele tinha três Propostas de Série A Mas preferia ter vindo Para o clube Me falou até que era Cruzeiro São Paulo E Botafogo Mas o Cuca Disse para ele Que só o liberava Se fosse para um clube Série A Até mesmo que o clube Queria ver ele jogando Uma Série A E aí ele ficou sem saída Mas as coisas acontecem Normalmente para dar certo Nós acabamos também Encontrando aí Uma situação Interessante E a gente dá até Fazendo um pré-contrato Com o jogador E é possível que Meados da semana que vem Esteja por aqui Embora Embora o jogador Esteja vinculado ao clube Esteja em atividade Mas Esse pré-contrato Já é justamente Para a gente tê-lo Aqui na próxima semana Porque nós queremos Dispor do jogador A partir do primeiro jogo Da Copa do Brasil O Zé Mário também já está No campo ali Já está fazendo Trabalho de campo Vai estar à disposição Daqui a pouco E a gente vai fortalecendo O grupo Repetindo Um zagueiro E um atacante De lado de campo Devem chegar Na próxima segunda-feira Um lateral esquerdo Na próxima quarta-feira E mais um meio-campista Com prazo de chegada Em dez dias O lateral direito É Eduardo Com vinte e sete anos Ele disputou O campeonato paulista Pelo São Bernardo E chega com o crivo De Sérgio Soares O zagueiro Que chega na próxima Segunda-feira Tudo indica Que seja Everton Páscoa De vinte e sete anos Ele estava na equipe Do esporte Recife E também atuba Na posição de volante Em relação a negociação Com o zagueiro Ferron A situação emperrou O atleta está Com sua esposa grávida E ela não se mostrou Disposta A se mudar Para nossa capital Por medo das doenças Que estão aterrorizando As gestantes Especialmente No Nordeste Brasileiro Com o Mazica Vírus O Ceará Volta a trabalhar Na manhã deste sábado E aí no domingo Realiza também Uma atividade leve Em relação a testes físicos E na segunda-feira Volta a trabalhar Em dois períodos Sob o comando Do técnico Sérgio Soares Daqui a pouco Nós voltamos Com mais informações Do Ceará No Canal do Vovô Canal do Vovô Eu precisava ler E aí não baixa Que coisa né Pois é Infelizmente Mas vamos lá Bom É o seguinte A verdade Essa relação Do novos contratados Eu quero pedir desculpa Torcedor Porque está precária Aqui a internet Normalmente A gente faz O A gente faz o programa Baseado praticamente No 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 Novo 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 Leandro de Jesus Do Passaré Ligado É Marcos Do Marcos Sargento Il Marcos Anselmo Talvani Flávio Moraes Raimundo Nonato Gomes Ismael Pereira Pessoal Aqui do Celiano Dias Leandro De Jesus Já disse Vlad Duarte André Monteiro Leiliane Castro Tiago Ximenez José Elton É o pessoal Que está Ligado Aqui com a gente Anderson E Carlos Tal Pessoal Canal do Vovô Eu quero me desculpar Com vocês Porque normalmente A gente faz O programa baseado Aqui No Nesse 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 grupo Canal do Vovô Mas tem gente Que está mandando Mensagem agora Como a gente está Com dificuldade Quando chegou a mensagem A gente vai ler aqui Quer ver Marciano Do Maracanã Estou ligado Todos os dias Um abraço para vocês Chegou agora 21 e 25 Essa mensagem Breno Souza De Pacajú José de Meus Manda um alô Eu sou o Brendan Souza Sou cadeira cativa Dos dois programas Sou de Pacajú Sou vozão Me coloca no grupo Está valendo amigo Obrigado a você Pela audiência E vamos colocar Renato Oliveira Boa noite Marcel Renato Jardim União Ligado no canal do Vovô Está valendo A Laísa Foi a ganhadora Do prêmio Do Iberst Aqui conosco As novidades De contratação Eduardo Silva Acabou de ouvir Eduardo Mandou a mensagem Antes Luciano Sampaio Do Conjunto Ceará Ligado todos os dias No canal do Vovô Pegando Quem é Maria Souza Maria Souza Isso Está certo Deixa eu ver se o canal do Vovô Estiver chegando mensagem Fala Pode 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 Falar Pronto Tem aqui o Leonardo Luiz Dizendo que está ligado No canal do Vovô Mandando um abraço Leonardo Rafaela Marcela João Ivanda De Pacajus Alô Edmilson Manda um alô Para Matheus Nilvan Edgar Elias Tiago Nino Ronald E Alex Do Comando Siqueira Abraço para vocês Tem o Elton também Tem o Eldazio E aquele outro Aquele outro nome dele É o Patrício E também o Leonardo O Aldizio está falando Que é do B-Shop Aldizio É Eita Aldizio Ele não é corneteiro Tem três lá no corneteiro E eu sei quem ele Mas tem que cobrar mesmo Tem que cobrar Eu também andei Vem o Aldizio Também andei Chega para lá Aqui no Robson de Castro Porque é inadmissível Que se viu lá no Ceará Pode ser que ele se ajeite agora Tá certo? Leonardo Luiz Leiliane Castro Matheus Marley Wellington Castelo Mandelay Brás Mar Barros Aí Também tem o Daniel Cristiano Marcena Todo mundo Acompanhando Chegando agora José Elton Boa noite Marcel Nenhum novidade Sobre a Copa do Nordeste Não amigo Até agora Nada Elton do Edson Queiroz Mais uma mensagem Chegando nesse momento Manda um alô Para mim Celiano Dias Da Serrinha Tá valendo Celiano Abraço para você Tá valendo Tá bom? Boa noite Marcel Esse é Eduardo Vê ele jogar É um bom jogador Erin Neudo Da Granja Portugal Diz o Robson Que só traz bom jogador Não traz jogadorzinho não Joel Joel Sombra Everton Sandro Antônio Carlos Thiago Cametá Contratado Richardson Felipe Thiago Thiago Bastos Thomas Bastos Assisinho Rafael Costa E Bill Quantos tem aqui? Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Excelente Esse é o meu time Por enquanto O lateral esquerdo Vai ser contratado Ele colocou aqui Everson Thiago Cametá Sandra Antônio Carlos E o lateral esquerdo Que chegar Que não conhece Não pode optar ainda Meu campo Richardson Felipe E Thomas Bastos Ataque Assisinho Rafael Costa E Bill Gostei dessa Também gostei Muito bom Tá certo E se Deus quiser vai dar certo Mas Garibaldi Tá me pedindo aqui Pra um bloco comercial Pode já Viu Garibaldi Vamos lá Canal do Vavô É só alegria Canal do Vavô Deixa eu dizer aqui uma coisa A gente tem um grupo Tem dois grupos Do canal do Vavô Vovô Zap 99001914 Quando ele funciona É legal Aqui a internet É um Deus nos acuda Mas tudo bem Bom E acontece que A gente criou esse grupo Que tem homens e mulheres O grupo Canal do Vovô Ouro Tá aqui comigo Vou olhar aqui Quantos integrantes Tem hoje Canal do Vovô Ouro Estou abrindo aqui Pronto Chegou Hoje tem 192 Sai um bocado de gente Tem 200 e tantos Os caras começam a brigar E pular fora E o Prata Tem mais de 200 candidatos Mas não tive tempo De botar ainda O Prata tem hoje Deixa eu ver aqui Até quis nomear 70 integrantes Até quis nomear Marília Como administradora Para ela se encarregar De fazer isso Mas ela não tem tempo Fazer o que Mas eu quero dizer o seguinte Tem dia Que a gente abre Esse canal do Vovô Chega lá em casa Eu tinha por meta Ler todas as mensagens Que saem Tá certo Só que O bichinho lá de casa Precisa comer também Tem que trabalhar Comedorzinho de rapadura Estão lá E na hora da fome Eles querem que Tá certo Aí o resultado É Não dá tempo Ler tudo Porque são 200 Ontem eram 206 Integrantes Aí vocês me ajudam Quando tiver alguém Falando que não deve Porque quando eu vejo Alguém que coloca besteira Aí ontem Um colocou Uma 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 agressão Ao presidente do Ceará É aquilo Eu não sei Tá certo Porque antes de tudo O que está na internet Não deixa de ser um cidadão não E o O Robson de Castro Ele é o presidente Do Ceará Ele é um cidadão É um secretário Da prefeitura Tá certo Então é um cidadão Que você não pode Tratá-lo Como se trata Qualquer moleque Não E o cara botou lá Uma imagem agressiva E eu Deletei o cara O excluí Ele mandou até no privado Perguntar Com uma satisfação Aí eu bloqueio logo Para não ter mais Discussão com esse tipo de coisa Mas se tem alguém Que está agredindo alguém Eu quero sempre Que me ajudem A policiar Porque nem sempre dá tempo Para ler tudo Tá certo A Jô Por exemplo É uma amiga Que eu não conheço pessoalmente Mas ela Faz parte desse grupo Ela é do outro grupo Veio para esse Ela sempre me diz Quando alguém coloca Alguma agressão Às mulheres Principalmente Por termos Pornográficos Aí eu Ela me avisa E eu vou excluindo Tá certo Política não se admite Pornografia Baixeza E agressão À pessoas Há gente que acha Que É Porque está na internet Pode ser Esculhambar Tem direito E não é bem assim A pessoa Você tem um perfil Na internet Porque hoje O homem moderno Tem que ter Mas isso não lhe dá O direito de te agredir Não Se agride Eu jogo fora Ontem eu fiz isso O cara achou ruim Mas Mas nem todos Eu consigo ler Eu não consigo ler Por isso que eu digo Me ajudem A fazer Esse trabalho De 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 fiscalização Do grupo É um grupo Discussão é possível O debate É Saudável Agora agressão não Cada um tem seu pensamento Né Marcel Então Vamos respeitar As individualidades Vamos respeitar O posicionamento De cada um A opinião De cada um Mas é claro É Sem agressão Sem palavras De baixo calão Eu acho que Uma discussão Saudável Vai enriquecer O nosso grupo Eu estou tanto no grupo Ouro como no Prata Também estou sempre Monitorando Sempre Olhando E é bom respeitar Tem mulheres no grupo Tem a Então a gente tem que respeitar Eu estou em casa Minha filha Minha neta Olha ali E aí O que é isso Com certeza Isso aqui é como se fosse uma família Aquilo que você faz dentro da sua casa Você pode botar aqui no grupo Você tem uma família Se você não faz dentro da sua casa Lembre que isso aqui é um grupo de amigos também Todos os ovineiros Com certeza Ainda não conhecemos Boa parte do grupo Pessoalmente Mas em breve Se Deus quiser A gente vai estar Se organizando Para estar conhecendo Cada um pessoalmente E interagindo pessoalmente Não só no grupo Mas tratando com a pessoa ao vivo E conversando E trocando as ideias O Fabiano de Calcaio Me coloca no grupo Posso lhe ajudar muito É tanto que a gente está Organizando uma feijoada Para o grupo Tanto como o Ouro O Prato também Para a gente reunir E conhecer pessoalmente Quem é quem Isso Para facilitar Aí se você Esculpa o cara O cara lhe pega lá É verdade Toma seis cervejas Dá não sei o que Como é que fica a situação Aí o bode feio é grande Como diz o Matuto Não é muito Edmilson Tá certo Então vamos ter cuidado Né Tá certo Kelvin do presidente Kennedy Está acompanhando Boa noite pra você Pessoal que está mandando mensagem agora Tem hora que chega a mensagem Tá certo Aqui está chegando agora Demorando um pouquinho Mas está chegando as mensagens Eu queria lembrar Edmilson Que hoje Particularmente Está fazendo o ano Do nosso título Da Copa do Nordeste Há um ano Uma hora dessa Estávamos lá Na Arena Castelão Vibrando Nervoso Vibrando com os gols Dos nossos zagueiros Sandro e Charles Foi isso? Gilvan e Gilvan e Charles e Gilvan Charles e Gilvan Mas Invicto Pois é Esse é um título que por mais que você queira Você vai ter que Você vai ter que Malhar Vai ter que correr muito pra chegar Vem você Mas Comer muito feijão com arroz Pois é Mas muito rapadurinha Os comidores de rapadura Estava vendo ontem Eu fui Ontem teve futebol Depois eu fui dar uma Passadinha Ver o futebol pelo Brasil Fiquei impressionado Com O time que o Corinthians Jogou O Nacional Aquele ali é o sonho De qualquer treinador Os caras jogaram É O Nacional Porque ontem ele não jogou não Acho que não Bom É o seguinte O Corinthians Eu não me lembro Ter visto o Corinthians Fazer nenhuma finalização Os caras Cara É 99 minutos De jogo Em cima Direto Não dá espaço É impressionante Isso A intensidade Que o Que o O Sérgio Soares Fala Os caras Não deixaram o Corinthians Olha que o Corinthians É bom Aquela marcação em cima Eles pegavam a bola Sem esperar Não tinha história De pegar a bola Não tinha alguém Com um metro e meio Não Tava em cima Nada Não dava tempo Foi um negócio Impressionante Certo É Foi uma coisa Que eu fiquei impressionado Com aquilo O Sérgio Soares Quando ele chegou Ele pregou Que o time dele Teria que jogar Com muita intensidade Pra isso Ele precisava De duas coisas Treinos com intensidade E excelente Preparo físico O povo está sendo Os jogadores estão sendo Trabalhados Exatamente pra isso Se consegue colocar Se consegue colocar aquilo Porque eu tinha dito Isso com o time do Tite Só que o Nacional Ontem Meu amigo Não deixou nem o Corinthians Respirar Porque uma hora Que o cara lá Dá uma baforada O cara estava em cima Já estava mesmo em cima Não tinha Não tinha Mas pra nada Eu fiquei impressionado Com o que ele viu O que ele viu O futebol moderno Tende a ser isso Porque tudo está se desenvolvendo De forma fantástica Os recursos Que a tecnologia Coloca em cima Dos atletas Hoje Possibilita que o cara Corra 90, 100 minutos Tranquilamente Com certeza Tem aqueles caras Que disputam a maratona É verdade É isso mesmo Eu não acompanhei muito O jogo do Corinthians Acompanhei o do São Paulo Uma parte de mim Eu não vi Eu vi do esporte Depois vi do Corinthians O São Paulo ontem Me surpreendeu 4 a 0 4 a 0 E o que o Ganso Fez Eu até coloquei no grupo Que se Esse meia Que o Ceará Está buscando Ele jogar 15% Do que o Ganso Jogou ontem Eu estou satisfeito Deus queira que seja Um grande meia Que jogue muita bola Tá certo Eu estou vendo aqui O Léo Gamalho No Uruguai No Nacional do Uruguai Ele passou aqui no Ceará Também o Ceará Tinha Mota Magno Alves E Lulinho Rogando demais Aí ele não tinha espaço Não teve espaço Para o Léo Gamalho Foi um grande centroavante Foi para o Uruguai O brasileiro trazendo o Uruguai E o Uruguai levando os daqui É verdade Pois é Tem mais alguma coisa ainda? Tem do Rodrigo? Então vamos trazer o Rodrigo Cavalcante Com mais informações do Ceará Vamos lá Rodrigão Canal do Vovô Voltando com uma segunda parte Do noticiário do Ceará No Canal do Vovô Com acesso a Série A No ano passado Pela equipe do Botafogo O meia Thomas Bastos Fala o que será preciso Repetir para novamente Chegar à divisão de elite Eu acho que é o grupo se fechar Quem está para chegar Vai chegar para ajudar E eu tenho certeza Que o grupo se fechando E a gente entender bem O professor Sérgio Soares O que ele quer mesmo E a torcida nos apoiando Do começo ao fim Eu tenho certeza Que lá no final Vai estar todo mundo alegre Todo mundo feliz Thomas se apresenta Ao torcedor Alvinegro Vai esperar um meio Que vai estar ali Sempre dentro da área E quando tiver oportunidade Ali também de fora da área Foi onde eu fiz bastante gol Vou chutar E muito forte também Nas bolas paradas E deixa claro Que teve outras sondagens Mas de concreto Somente o Ceará o procurou Aqui foi o primeiro Que teve Depois apareceu o Coxa Ao Paraná Só que teve só Algumas conversas A proposta concreta Só teve a do Ceará mesmo No papel ali Oficializada No caso E graças a Deus Deu tudo certo E agora eu estou aqui Espero dar muita alegria Para esse torcedor Que é uma torcida Muito grande Espero que ela nos apoie No começo ao fim Desse campeonato O meio de 23 anos Fala que um certo atacante Também deu boas referências Do Ceará O Bil O Bil foi um cara Que a gente jogou junto Lá no Botafogo E passou tudo A gente andou conversando Ele falou que é um clube muito bom Bom de trabalhar É mais ou menos assim Igual Botafogo Clube grande aqui E vai ter aquela pressão E a gente tem que estar preparado Para tudo E revela que nunca trabalhou Com Sérgio Soares Mas já ouviu boas referências Do comandante Alvinegro Algumas pessoas já falaram dele Que é um cara que trabalha E é um cara também diferente Um cara que joga para frente Isso é muito importante Pouco senador que faz isso Espero ser muito feliz O Ceará Que aguarda a chegada Do lateral direito Eduardo Que vem da equipe Do São Bernardo Na noite desta sexta-feira Deve se reapresentar Na manhã do sábado Será que treina Neste sábado E domingo No período da manhã Trabalhos físicos E negocia a contratação Do zagueiro Everton Pasco Ele está no esporte E busca a liberação Para reforçar o Alvinegro De Porangabuçu Além disso Na segunda-feira Desembarca Aqui em Carlos de Alencar Pinto Um atacante De lado de campo Na quarta-feira Aguardada a chegada De um lateral esquerdo E daqui a dez dias A contratação De um meio campista Com notícias do Ceará Rodrigo Cavalcante Para o Canal do Vovô Canal do Vovô Esse Thomas Bastos Eu vi esse cara jogando No Botafogo No passado Era uma das peças importantes O que é que eu levo em consideração Assim A estrutura do Botafogo Se não me engano O Botafogo recebe 80 milhões de reais por mês Ano passado recebeu 60 Esse cara foi titular Desse time Aí vem para o Ceará Que recebe Por ano O Botafogo recebe Por ano 80 milhões O Ceará recebe 5 milhões É um cara desse Que é lógico Que lá tem um nível técnico Maior do que o nosso Não dá para Fugir disso Não dá para comparar Não tem comparação Mas é um cara Que eu levo Muita esperança De que Ele consiga Certo? Deixa eu mandar aqui Um abraço Para o meu amigo Aldamir Amaral Grande Aldamir Chegamos ontem lá Na PCDEC Ontem Antes de ontem Sempre acompanhando a gente Está ali na sua Mansão ali perto Em Guatemi Grande Aldamir Um abraço Tá certo? Deixa eu ver aqui Como é que está O nosso Ovo WhatsApp Você tem alguma coisa aí? Cara O Wagner já publicou aqui Cara O Palancete Que o Ceará Divulgou hoje Amanhã eu vou fazer Uma análise Que eu quero botar Alguma coisa Sobre isso O Will Sargento Will Boa noite Sargento Sei que você está Sempre ligado Sempre acompanhando O programa da gente Tá certo? Tem um tempo Não é Garbate? Deixa eu ver aqui Como é que está O nosso Canal do Vovô O O Canal do Vovô Prata O pessoal 108 mensagens Bom Vou ver aqui Rodou Girou Marcos Aurélio Boa noite pessoal Que o nosso ano Que inicia dia 14 de maio Seja abençoado por Deus Valeu Edmilson Legal Marcos Aurélio Beleza Nosso ano inicia dia 17 de maio Dia 14 de maio Série B do Campeonato Brasileiro Ceará e Pai Sandu No Castelão Boa noite Edmilson Joel Sombra de Maranguapa Tô ligado Valeu Marciel Estamos todos ligados no programa Leonardo, Rafaela Marcena, João e Vanda Todos em Pacajus Obrigado a vocês Muita gente ouvindo a gente em Pacajus Leiliane Castro Sempre acompanhado Mateus Alô Marciel Manda um alô pra mim Mateus, Nilvan, Edgar, Elias Tiago, Nino, Ronald E Alex do Comando Siqueira Já tinha lido Deu certo Del Rey, Ceará Wellington Mara Barros Mara Barros Cristiano Marcena Minha e minha esposa Rosana Ligado lá na Granja Portugal Carlos e Rosana Obrigado a vocês Pela audiência Estão sempre acompanhando a gente Fabiano de Calcaia De Mil Já me conhece pessoalmente Sou autêntico alvinegro É verdade Fabiano é meu amigo lá de Calcaia Você não foi lá pro Evandro Domingo né Fabiano Sempre eu vou lá pra casa Do meu irmão Evandro Ele diz Rapaz tu diz Sexta-feira passar Uma hora dessa Normalmente Normalmente Ele senta lá na área Bota um sonzinho Que eu levei pra ele Bota na extensão Fica ouvindo E mordendo E mordendo alguma coisinha Diria o Bosco Faris Mordendo na batata Abraço pro Bosco E o Evandro Fica mordendo lá Eu sexta-feira Domingo fui lá Passei o dia com ele Eu chego lá por volta de dez horas Dez e meia A gente fica Arma uma rede lá na área Fica conversando Coisa boa Relembrando os tempos Na hora do almoço Vai ao almoço Aquela velha panelada Não, não era panelada não Porque nessas alturas Não dá mais né Mas aí quando fui Aí fico conversando Até três horas Três horas A mulher dele Faz umas tapiocas Andando Com café Nem janta Mas quando chega em casa Como só três Só três Só três Como só três Quando desce ele tá lá Ele diz Estou ouvindo o programa Quando termina Eu vou ouvir o Silvinho Neves É Um abraço pro Mano Evandro Tá todo mundo lá no Lá no toco Acompanhando ele Mandar um abraço aqui Edmilson Pro Daniel do Passaré Que tá na escuta aí Do canal do Vovô O Iranildo Do Bom Sucesso Certo O David Do José Walter Um abraço aí Pra Ganday Alvinegra Beleza Né Houve aqui um desentendimento Do pessoal do grupo Com o sargento Will Depois a gente Vamos aprender Né Edmilson Me coloca no canal Do Vovô Prata Erin Neudo Da Granja Portugal Tá valendo Tá chegando mais mensagem Que isso aqui Tá escrevendo Ligado Ligado Filipe do Batoc Boa noite Edmilson Tô sempre ligado Filipe Eu sei que toda noite Você tá ligado aqui com a gente Obrigado pela audiência Gente boa que nos acompanha sempre Né Boa noite a todos Do canal do Vovô Tomara que essa espera Pros jogadores Temos sorte Que no esquema do SS Ele se encaixe Espero que esse meio Que vamos esperar chegar Daqui a 10 dias Seja excelente jogador E dê certo no time Wagner do Passaré Wagner Tá certo Esse é o nosso sonho Né É o sonho É esse meia Né Tamo na expectativa De saber quem é E como é que vem também Né Edmilson Tem isso também Pois é Mas esse tá jogando Tá jogando É pelo que o nosso presidente Disse Ele tá jogando Tá jogando Esperando terminar o contrato Terminar o campeonato Então Vamos rezar Pra todos os meios Não quebrar Né Nessa reta final De Competições Pra vir inteiro Pois é João Lourenço Do CD O que é CD? Comando Não sei não Era Turi Tô ligado Bom CD já já Ele vai dizer o que é Né Mas que O Apodi Continua na Chapecoense Ou não Seria um bom pro Ceará Nem sonho Que o Apodi Tá Tá fazendo sucesso lá E aquele pessoal lá Tem mais dinheiro Do que nós Né Leiliane Amisário forte Ali É de mesmo Oi Manda oi pra mim Boa noite Leiliane Do Ayrton Senna Tá valendo Leiliane Um abraço pra você Beleza Né Tá aí O Apodi É interessante Quando Apodi Por isso que eu digo Torcedor Você tem que selecionar Pra não deixar seu ouvido Se ocupar com cada coisa É verdade Quando chegaram aqui O Apodi Matava os adversários Aí o cara dizia Não Ele passa da bola Vamos lá Argumenta Aí teve gente Boa noite Marcel Manda alô pra mim Minha esposa Anderson e Andressa Obrigado a vocês Casal lindo Feliz Tá certo É Bom A gente perguntou aqui Onde é que tava o Apodi O cara já botou aqui Acho que tá na Rússia É o Paulo Ele tá mesmo na Rússia Viu Paulo Há um ano atrás Essa hora Estava no Castelão Lotado Muito bom Ô saudade É o José Maria do Santos Você colocou aqui A cópia do ingresso Ismael Pereira Esse ano tem acesso Se Deus quiser Ribamar Lima Boa noite Ed Manda um alô pra mim Ribamar Madi E Arley Estamos juntos Para o crescimento do vovô Apodi Tá jogando fora do país Acho que é a Rússia É o Paulo Roberto É cubano Esse clube aí Cubano Futebol Clube Em Rússia Que o Galibato Tá traduzindo aqui Porque eu não sabia não Antônio Se o Carlos O Ederson Não seria uma boa Pra nós Ele se entrava Tá no exterior também Edmilson Esse meia Não é Jorge Henrique Não sei Jorge Henrique Tá no Vasco Mas o nível de salário Ele é tão alto Ele tá na reserva do Vasco Ele é aquele jogador Que sempre Pelo menos Nos últimos jogos Edmilson Ele tava Ele tava como titular No ataque do Vasco Né Mas E ele é um Meia atacante Né É A dica aí Do nosso presidente Um Meia atacante De lado de campo Né É o Mais ou menos O perfil do Jorge Henrique Tá certo Pode ser Bom jogador É E já jogou Do Corinthians Do Atlético Jogou no Ceará Já jogou no Ceará 2010 2010 Acho que ele jogou no Ceará Não Ele foi na Série A Não Saiu daqui Pro Botafogo Foi não Será que 2006 Não era nem vivo Ainda eu Leonardo Pinheiro Boa noite Marcel Mandou pra mim Leo do Bom Jardim Paulo Roberto Jorge Henrique Só sabe beber Pô Isso saiu do Corinthians Eu não sabia que ele bebia não Mas também Boa noite Marcel Eu sou o Matheus Fernandes Do Bom Jardim Me bota no grupo Do canal do Vovô Sou do grupo Mas perdi meu número Esse agora é o novo número Ele mandou aqui Registrado Vou colocar Certo Bom A gente vai terminando Por aqui hoje Né Caribota Terminando Vem aí a nossa Deixa eu ler só uma mensagem aqui É Olá Marcel Eu sou o Will do Carito Pamplona Estou na escuta E parabéns Respeito Prova das raízes Prova das raízes De cada um Aquele Renato Abreu Jogou no Flamengo Tá de bobeira Marcel Acho que ele já parou Não Parece que ele já parou Acho que já viu Eu Já parou Bom vamos concluindo por aqui Grande abraço Boa noite Fica com a nossa oração E eu chamo a atenção Porque segunda-feira Deveremos ter uma grande Uma novidade Do tamanho do mundo Hein Abraço Tchau 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 Tchau